A letra é do Christopher Barea, como foi também calo nas mãos, a primeira vez que a gente participou, né? Pois é, participaram no ano passado, foi isso? Isso, foi ano passado. E aí, mas o arranjo, assim, é de todo mundo, dos meninos, né? Eles estavam num ritual, assim, uma coisa, um encontro meio espiritual, vamos dizer. E aí a música veio surgindo ali, né? A letra e os arranjos. Bacana.